O Instituto da Psicanálise Lacaniana, junto com a editora Manoli, vai fazer esse ano pela terceira vez um curso de psicanálise online. Foi escolhido como tema, desse ano de 2015, o que faz um psicanalista. Quando chamamos o que faz um psicanalista, quer dizer que vamos dar importância à técnica e vamos analisar o analista. Isso era feito a partir de um livro que eu escrevi há alguns anos e que a editora Manoli acabou de reeditar, que está aqui na minha mão, que se chama Da Palavra ao Gesto do Analista. Quando eu propus esse título, Da Palavra ao Gesto, eu queria chamar a atenção que é fundamental na psicanálise nós descobrirmos algo além da palavra que comunica, mas algo inominável na palavra que marca o corpo de uma pessoa. Daí, Da Palavra ao Gesto. Nós vamos trabalhar esse tema em quatro unidades, que serão quatro cursos. O primeiro, exatamente, dizendo de que maneira o analista extrai o inominável da palavra. O segundo, a posição do analista na sua semelhança com o ator, estudando o paradoxo do comediante de Diderot, cotejando com a posição do analista na segunda clínica de Jacques Lacan. Na terceira unidade, nós vamos trabalhar que a transferência real, ela se sustenta pela curiosidade do psicanalista. E de que maneira a curiosidade é um elemento essencial no fazer analítico. E a quarta unidade, nós vamos trabalhar o final da análise, que é uma nova forma do contrato da pessoa com a palavra. Há um recontrato com a palavra. Esse curso vai ser dado pelo corpo docente do Instituto da Psicanálise Lacaniana, possivelmente alguns convidados, e espero vê-los por lá. Apoio da Psicanálise Lacaniana